O período de incubação do vírus da raiva, tanto em cães como em gatos, ele pode chegar até um ano. Mas, em geral, a gente fecha ele com 60 dias. Após esse período de incubação do vírus, aí o cachorro, o gato, ele tem a possibilidade de transmitir o vírus da raiva por meio da saliva, né? Durante a mordedura ou lambedura. Então, a gente tem que cuidar muito bem com esse período e ver também os sintomas, as características que esses animais estão apresentando. Porque, conforme suas características, a gente tem ali o tratamento com as vacinas ou com o soro, que a imunoglobulina já apronta contra a raiva. Cães e gatos, eles costumam ficar muito violentos, né? Eles costumam morder objetos, eles mordem outros animais, eles mordem o próprio dono. Se mordem, né? Provocando ferimentos grandes. E eles não conseguem deglutir, porque há uma paralisia do músculo da deglutição, por isso eles salivam muito. Eles ficam apáticos, têm fraqueza, problemas com apetite, com mobilidade. Eles têm muita aversão à luz e a formigamentos, eles costumam ficar em lugares escuros. Então, são características que eu consigo observar no animal. Observando essas características, se eu for mordido, chegando nas unidades de saúde, vai fazer o relato desse ataque, desse acontecido. E os profissionais de saúde vão saber quantas doses aplicar nessa pessoa, se vai aplicar só a vacina ou também o soro. Ser humano, fadiga, mal-estar, dor de cabeça, formigamentos, também tem a sensibilidade à luz, febre, até paralisia cerebral e óbito. Porque o vírus da raiva hoje, ele não tem cura, né? A doença da raiva não tem cura. Então, assim, todos esses aspectos é importante. O que que acontece? Eu fui mordida por um animal, né, de rua. Eu não tenho a chance de observar esse animal por 10 dias, que são o que as notas técnicas, né, do Ministério da Saúde coloca pra gente fazer. Não tem condições de observar esse animal? Vamos entrar com o esquema antirrábico, né? São no zero dia, que nem hoje que eu fui mordida, no terceiro, no sétimo e no décimo quarto dia. Se for um animal conhecido, que ele não tá tendo sintomas, nenhuma característica de raiva, às vezes eu pisei no pé do animal, ou às vezes o animal tava brincando com outro cachorrinho e eu cheguei perto e ele me mordeu, eu vou observar esse animal por 10 dias. Não vou precisar entrar agora com o esquema antirrábico, porque eu vou ter a chance de observar esse animal, né? Então, se ele não apresentar nada nesses 10 dias, não tem a necessidade de eu entrar com o esquema antirrábico. Já mordidas, ataques de animais que a gente considera de alto risco, que são raposas, cutias, gambás, cachorro do mato, capivara, e algum desses animais, mesmo que alguém tenha eles domesticados, eles são considerados de alto risco. Mordeu o ser humano, devo entrar imediatamente com as 4 doses da vacina antirrábica e também o soro já pronto. Bom, Cláudia, e o animal, se por um acaso o animal chegar a falecer sem ser por raiva, ou até mesmo por uma ação do próprio ser humano ali, quando houve a mordida, qual é o procedimento nessa situação? Nesse caso, eu não vou ter a oportunidade de observar esse animal por 10 dias. Então, o animal morreu, foi atropelado, o dono ficou com raiva que ele mordeu a criancinha, matou o animal, deve-se fazer as doses, porque eu não vou ter a chance de observá-lo e ver se ele viria a apresentar sinais de raiva. Por isso que é sempre importante nós destacarmos e frisar para a nossa população essa necessidade de estar protegendo os seus animais, que é uma forma também de proteger a nossa comunidade. Isso, necessidade, hoje a meta é 80%, então a gente tem que vacinar o máximo possível desses animais para a gente manter a doença controlada e até a erradicação dela. Pois é importante frisar aqueles profissionais, veterinários, mesmo os nossos funcionários que trabalham nas campanhas antirrábicas, eles fazem um esquema vacinal antirrábico de pré-exposição, de duas doses, e após alguns dias a gente faz a sorologia desses pacientes, e se a sorologia estiver dentro dos limites de referência, eles estão aptos a trabalharem, porque às vezes eles podem ser atacados durante essas campanhas. E não chegando aos limites de referência, nós refazemos mais uma dose e refazemos novamente a sorologia, até esse profissional estar apto a trabalhar.